Senhor vai derramar o seu amor, derramar Senhor, derramar Senhor, derramar sobre ele o seu amor. Derramar Senhor, derramar Senhor, derramar sobre ele o seu amor. Muito bom! Dinda! Olha, já estão voltando os coleguinhas dele, repara. Nada, Miguel não vai, até o hotel veio. Miguel não vai entender nada. O que é que está aí? O que é que está lá? Está gostando! Está gostando! Olha que lindo! Olha! Quer mais bolo? Que delícia! Você quer mais? Pede para a titia. Pede, como é que pede? Pede! Mais! Mais! O que é que mais? Você está, mamãezinha, meu Deus do céu, eu fui pegar bolo. Quer mais? Não. Então está bonzinho de boca, meu rapaz. Não. Deixa a mamãe pegar mais. Hoje é aniversário dele. Mamãe, mais para você, olha. O que é isso? Meu Deus! Olha, vamos guardar as lembrancinhas igual seus amiguinhos na bolsa, olha. Bora guardar na bolsa, Miguel, olha. Cadê essa bolsa? A bolsa da Luísa. Cadê sua bolsa? Cadê? Olha lá a bolsa do Miguel, olha. Aí, guarda, igual seus amiguinhos. É isso, muito bem. Meu Deus, a camiseta cheia de suco. É os presentes que você ganhou do amigo dos amiguinhos. Bora botar na bolsa para ir para casa. Meu Deus, quanto presente, né, filho? Ele todo empolgado, guardando. Ele todo empolgado, guardando. Certo? O presente da mamãe, vamos abrir. Quer esse? Então vamos abrir? É, puxa, puxa pra abrir. Bora, bora, bora. Olha o carro do neném. Meu Deus, é um carrão. É um carro, meu amor. Bora montar? Bora. Vem abrir o do tio Vitor. É esse? É o do tio Vitor. Abre o seu presente. Enche quanto brinquedo. Olha, Miguel. Nossa, o Vali mandou brinquedo demais. Toma, abre. Olha, bonilhinha. Olha, vamos abrir mais? Vamos abrir mais? Mais um carro. Um carro. Gente, o Vali mandou a loja inteira. Espera aí. Vamos abrir mais. Vamos abrir mais. Ah, esse aqui tá na caixa. É pra abrir? Então pede por favor. Por favor? Foi presente do tio Vitor. Esse foi? Meu Deus, mas ele mandou a loja toda de carro, cara. A mamãe vai abrir. Deixa eu ver que vai abrir. Vou abrir. Vamos. É esse. É esse que você quer? É esse? Ai. Ai. Essa vai ali, ó. Eita, cara. Que lindo. Olha o seu carro grande. Tem música, cara. Você vai ouvir o que é a música do jacaré? É? Eita. Vou presente da mamãe. É um carro de tubarão, meu amor. Deixa a mamãe ver. Mostra a mamãe. Deixa a mamãe. Deixa a mamãe ver. Quer não mostrar, é? Então tá bom. Esse é o carro. Você quer que abre esse? Papi, não. Não? Papi, não. Entra no seu carro. Entra. Sente. Sente no seu carro. Vai. A mamãe tá segurando. Que lindo. Que lindo. Agora vamos abrir os amiguinhos da escola. Esse daqui é da Maria. Olha que legal. É pra você pintar, neném. Ó, neném. Ó, neném. É pra você pintar. Que legal. Toma. É. A gente vai abrir tudo, viu? Vai abrir tudo. Ó, esse aqui é do Heitor. Filho, sua mamãe não é delicada pra abrir, não. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Olha, é um tubarão. É um tubarão. É um tubarão. Tá querendo pra ele abrir. Esse é da Laurinha. Vamos abrir? Ai, meu Deus. Olha, filha, da Laurinha. Vamos abrir tudo, né? Vamos abrir tudo. Vamos ver, tem mais. Ai. Esse daqui é da... Menino? Ai. É um menino. Esse aqui... Liloka. É da Liloka. Vai. Abre. Abre, abre, abre. Que legal. Ele tá apaixonado pelos presentinhos que ele ganhou dos amiguinhos da escola também. Tem muito brinquedo educativo. Eu amei. Amei. Muito brinquedo educativo, gente. Cadê? Tinha um livro aqui que é de animaizinhos, que eu amei também. Ó, adorei também. Como eu já abri embalagem. Até esqueci agora quem deu. Mas eu amei. Tem muito brinquedo educativo. Eu abri mais o que tem aqui. Você ama esse daqui. Ó, o que a Maria deu pra você. Uau. O carrinho. Meu Deus. Não vai faltar carro pra esse neném. Olha. Miguel. Não vai faltar carro pra esse neném. Não vai faltar carro. Não vai faltar carro pra esse neném. 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 Não vai faltar carro pra esse neném.